Tá piscando, tá gravando, salve, salve, mais uma sessão de fisioterapia, vamos aí até sexta-feira será a última sessão, obrigado, obrigado aí pela audiência, por escreverem, por darem seus palpites, seus comentários, muito obrigado de coração, estaremos sempre juntos, vamos aí nos dirigir agora, para a loja, o caminho você já conhece, espero que não estejam enjoando do caminho, e é isso aí, graças a Deus tudo certo, temos alguns B.ozinhos lá na oficina, mas B.o. corriqueiro, nada alarmante que não dê para resolver, mais uma vez aí agradecendo a rapazada de Sorocaba, a rapazada de Cabriuva, agradecendo aí o Mr. Giba, que numa aparição relâmpago, foi lá fazer uma homenagem no palco lá do Hungria, foi uma surpresa realmente, foi bem legal, o Mr. Giba é o cara, tamo junto, tem uma outra rapazada lá de Sorocaba que também me chamou no palco lá, foi bem legal, Enfim, só tenho a agradecer, e muito importante também no domingo, no show do MC Guimê, encontrei algumas pessoas que jamais eu pensei que iria encontrar, o motorista do Chorão, ai cacete, é motorista hoje do MC Guimê, o produtor, o Marquinho, trabalhava com a Samanta que era empresária do Chorão, também tava lá, o Gordão Segurança, Enfim, foi gratificante encontrar essas pessoas, e gratificante conhecer o MC Guimê também, paguei uma de fã lá também, porque não, é, peguei fila pra tirar fotinho, pra ter o autógrafo, que você vê? Ah, era um Jaguar ali, né? Você vê, o cara entrou sem, sem olhar, sem nada! Então vamos aqui mais uma vez, na Avenida dos Bandeirantes, Avenida de Scuracade, Total! Ai cacetes! Ai cacetes! Olha como tá esse asfalto, brother! Ai cacetes! Ai cacetes! Vambora! Pizza Crack! Como é que será que é a Pizza Crack? Mordeu faz Crack Crack! Recapiano! Porra nenhuma! Mal buraquei Chãozali! Tá ali ainda! E eu gastei 350 na minha roda sem a pintura! E cê acha que ele tá preocupado? Seu Haddad, tá nada tio! Quer mais que todo mundo se foda! O negócio dele é fazer ciclovia ai! E ganhar dinheiro dos caras ai que fazem as faixas! É... Oi! Pra esquerda ai tio! Pra direita! Vamos manter o corredor ai! Obrigado ai toda rapaziada de Cabriúma! Chegaram os caras lá! Isso que é muito legal velho! Fala porra mano! Eu não tenho moto! Mas eu tenho carro! E aprendi muita coisa com você! Na questão do motociclista! Coisa que realmente! Eu nunca pensei! Nunca dei... Né... Valor pra essa... Pra essas coisas de você dar uma seta! É... Sinalizando pro cara! Qual a manobra que cê vai fazer! É... Principalmente na estrada! Né... Quando você vem... Numa certa velocidade e você avista a moto! A reação dos caras é sair pra direita! Né... Errado! Fica na sua! Lá! Sinaliza pra esquerda! O cara da moto vê que você ou avistou! Né... E ai... Ele tem mais tranquilidade pra fazer a ultrapassagem sobre o seu carro! Ah! Mas ele ta em excesso de velocidade! Imagina ai! Você não é guarda brother! As autoridades competentes que... Né... Vão tomar as providências cabíveis! Se o cara for pego ai em alta velocidade! Ou fora da velocidade! Sei lá! Né... Então cabe a essas pessoas! Eh... É... Julgar... E... Multar... Ou tomar alguma providência! Então cabe a essas pessoas! Não é porque o cara tá andando em alta velocidade, nem que você pode fechar ele, que você pode cometer qualquer ato contra ele Eu penso assim Obrigado, obrigado Primeiro ele tá mudando de faixa sem dar seta Parou, parou Aqui é um perigo porque existe a curva, né? Como eu sempre falo pra vocês Corredor em curva é o mais perigoso de todos Porque o cara no carro ele bate o olho no retrovisor Ele não tá vendo a moto, mas a moto vem vindo numa velocidade muito superior a ele E aí ele muda de faixa, a moto tá em cima Às vezes realmente não dá pra brecar e aí acontece o acidente É, vai tender E aí E aí Chaceta voadora! A CIDADE NO BRASIL Chaceta voadora! Chaceta voadora! Chaceta voadora! E aí boy? Usando a foto foi fantasiada. É Hungria! Salve salve, moleque gente boa Batalhador, trabalha pra caralho também É porque os caras pensam que a vida de um cara é só gozar, é porra nenhuma Altas canseiras que nem no show aí de Sorocaba Ele acabou o show, foi direto, pegou o carro E veio pra Guarulhos Pegar o primeiro voo Da manhã, que se eu não me engano, era seis horas Pra ir pra Santa Catarina, que ele fez um show lá E aí, né, pô, isso aí é cansativo pra cacete, velho Aeroporto, aeroporto, é foda, brother Então, né, todo o seu trabalho Tem o glamour, mas também tem o desgaste, tem o esforço E aí, boy Usou duas fotos Vai estar dentro do dia, vamos dar lá no outro túnel Vai estar dentro do dia, vai estar dentro do dia É o aniversário do dia? Parabéns a todos vocês aí Tenham um excelente dia Festa, festa, aproveitem bastante Com moderação E a vocês aí que ficaram de recuperação, boa sorte Espero que não repitam de ano Porque é triste, né Pra vocês e pra família No primeiro momento pode nem parecer tanto Mas depois vocês vão chorar, beleza? Beleza? Então é isso aí Obrigado, obrigado Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau